Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Polo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartalo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus Todo-Poderoso, venho a ti nesta manhã, louvando-te pela tua bondade e pelo teu cuidado que me acompanham em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por este novo dia e pela certeza de que, ao buscar abrigo em ti, estou protegido em todas as situações. Assim como diz o Salmo 91, eu descanso à sombra do Altíssimo, confiando que em ti encontro paz e segurança. Pai, eu te peço que me livres de toda cilada e perigo oculto. Guarda-me daquilo que não vejo e que poderia me ferir. Reveste-me com tua proteção divina e cerca-me com tua presença. Tu és meu refúgio e fortaleza, e coloco em ti toda a minha confiança. Hoje, Senhor, entrega-me a certeza de que nenhuma seta do inimigo encontrará morada em minha vida, que nenhum mal poderá tocar minha casa e minha família. Que os teus anjos estejam ao meu redor, guardando-me e guiando cada passo. Que eles me sustentem e evitem qualquer tropeço, qualquer armadilha que me desvie do teu caminho. Que, em tudo o que eu fizer, eu possa ver tua mão poderosa conduzindo-me com sabedoria, afastando o mal e abrindo portas de bênçãos. Que eu possa pisar sobre toda a obra do mal, vencendo pela fé e pelo poder do teu nome. E que eu tenha paz em meio a qualquer tempestade, sabendo que tu estás comigo, prometendo livramento e vitória. Senhor, eu te agradeço porque tu me amas profundamente e cuidas de mim. Que eu seja fortalecido na fé, que este dia seja abençoado e que em todos os momentos eu sinta a tua presença ao meu lado. Em nome de Jesus, amém. Neste novo dia, que o Salmo 91 renove a nossa confiança no Deus que nos guarda, nos ama e nos conduz por caminhos seguros. Que cada palavra deste Salmo seja um lembrete de que, mesmo diante das tempestades, existe um lugar de paz que podemos encontrar na presença do Altíssimo. Que nossos corações se abram para perceber as pequenas bênçãos ao nosso redor, o ar que respiramos, as oportunidades de começar de novo, as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Que cada momento deste dia nos inspire a ser luz onde quer que formos, mostrando ao mundo a esperança que carregamos ao saber que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Se houver desafios, lembremos que somos sustentados pelas mãos do próprio Deus. Quando o medo ou a dúvida quiserem nos alcançar, que possamos nos lembrar das promessas do Salmo 91, proclamando que nenhuma ameaça poderá abalar nossa fé e que estamos amparados pelos anjos enviados para nos guardar em todos os nossos caminhos. Hoje, que nossa esperança seja renovada e nossa fé seja fortalecida, sabendo que, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar o que vier com coragem e paz. Deus te abençoe. Deus te abençoe.